Música Música Queremos saudar a todas as igrejas que assistem conosco a Escola Bíblica Dominical com a Paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui diretamente do anfiteatro de Jaburu na transmissão dessa Escola Bíblica Dominical. E fazemos menção do seminário de jovens que ocorreu ontem, que foi ali no anfiteatro de Cariacica, no Espírito Santo. Nós tivemos a participação de 2.700 jovens ali em Cariacica. Grande vitória, tivemos em torno de 10 mil jovens participando, além de todo o Brasil que participou desse evento e também no exterior. E é bom lembrar os irmãos que as imagens a respeito desse encontro em todos os lugares do Brasil vão estar expostas na Rádio Manaim. Então os irmãos acessem a Rádio Manaim para ver as fotografias, os eventos, todos nas regiões, em todo o Brasil, onde ocorreu esse evento que o Senhor operou de uma forma maravilhosa, nesse sábado aí, quando nos reunimos ali para louvar o nome do Senhor. E nessa Escola Bíblica Dominical, nós estamos dando continuidade ao estudo no livro de Apocalipse, daquilo que o Senhor tem mostrado, revelado, nos dando a entender os segredos maravilhosos que estão contidos na Palavra de Deus, especificamente no livro de Apocalipse, onde nós aprendemos a conhecer melhor ao Senhor Jesus. Então, nessa manhã, o pastor Gideuti vai dar uma introdução a respeito desse estudo que nós temos feito a cada dia. Saudamos aos nossos amados irmãos, com a paz do Senhor. Senhor, na última Escola Bíblica Dominical, nós fizemos uma referência ao estudo do livro de Apocalipse. E estamos dizendo aos nossos irmãos que a nossa preocupação não é trazer novidades. Nós não estamos aqui preocupados em falar sobre fatos que estão no livro, figuras, nomes, e fazer certas identificações de um momento profético com aquilo que é histórico para muitos e que aqueles que não entenderam a profundidade do livro, nem o tempo para o qual ele foi destinado e o que significa este livro para o momento que a igreja fiel está vivendo. Podemos dizer que o livro de Apocalipse nos coloca, ele é colocado como se fosse um divisor de águas, onde muita coisa vai ser mudada. Por exemplo, a mensagem. É necessário que a igreja dos nossos dias entenda que ela não vai ser nutrida simplesmente com pregações. Uma mensagem de salvação é necessária. Isso o mundo está fazendo, todo mundo está falando e dizendo que Jesus salva, que Jesus é bom, que ele batiza com o Espírito Santo. Está tudo certo. Nós também fazemos isso. Mas nós temos que entender que é necessário que a igreja tenha discernimento desse momento que ela está vivendo. Uma coisa é o corredor, é o homem que vai disputar uma corrida com um grupo e ele sai o grupo todo numa determinada velocidade. Vai aquele pelotão correndo, de repente, toca o sino dizendo que só faltam 500 metros. Aí, aqueles que estão querendo chegar, eles disparam. Eles vão embora. Porque aquele tempo agora é um tempo curto e é o tempo que vai definir a posição de cada um diante do projeto, que é a corrida. 100 metros, mil metros, 10 mil metros, 20 mil, o que seja. Então, o corredor, ele dispara naquele momento e agora é a disputa de quem vai chegar em primeiro lugar. Paulo diz que nós devemos correr no estádio de tal forma que possamos ganhar o prêmio. Correr está todo mundo correndo. Todo mundo fala de Jesus, todo mundo fala de fé. O livro de Apocalipse está sendo explorado. Aliás, não é de agora. O livro de Apocalipse, conforme eu falei na última vez, o mundo está explorando. Explora politicamente. Olha, estamos vivendo um Apocalipse. Ele explora culturalmente, então ele faz filmes, o mundo vai se acabar. Então, aquelas catástrofes todas, o mar entrando nas cidades e derrubando tudo e fogo. E as pessoas veem isso e acham que o Apocalipse é assim. Outros, o Apocalipse é a besta. A besta com sete cabeças, dez chifres, sete cabeças. Então, aquelas invenções de 666, todo mundo quer saber disso. Nós não estamos aqui, simplesmente, e nem preocupados em trazer curiosidades. A igreja não vai ser arrebatada porque ela tem curiosidades. Ela conhece curiosidades. Ela sabe quem vai para o céu, quem vai para o inferno, quem vai ficar, quem vai subir, quem vai. Então, ela sabe que a figura, as figuras que estão ali no Apocalipse, então ela sabe, são figuras tenebrosas. Mas sabe que, na verdade, o que está acontecendo é que o mundo está sendo preparado para essa insensibilidade ao livro. Então, quando se fala no livro do Apocalipse, daí uns dias ninguém vai mais estar preocupado. Ninguém vai mais ter medo de nada. Porque o homem não tem mais medo de nada. Ele não tem nem motivo para ter medo de coisa nenhuma. Porque ele já enfrentou todos os tipos de obstáculos, barreiras, guerras. Tudo isso, então, ele está anestesiado. E as pessoas, então, acham que saber a respeito do livro do Apocalipse. E alguns até dizem assim, mas por que repetir? Repetir? Eu vou lhe fazer uma pergunta. Repetir o quê? O que está sendo repetido aqui? Repetido aquilo que você não sabe? Repetido aquilo que você não está lendo na palavra? Repetido aquilo que você não está meditando? Aqui não tem repetição, não. Aqui tem um ensino de um caminho. Onde você está mostrando os percalços do caminho, as dificuldades do caminho, as oposições. Ah, porque o livro do Apocalipse lá foi lá para o começo. Não, não foi, não. A profecia, o aspecto profético, ele tem o mesmo valor que teve para a igreja naquele período. As lutas foram as mesmas. Os resultados foram os mesmos. E hoje nós vamos ver mais uma vez os resultados aqui. E os irmãos querem ver fatos interessantes. Por exemplo, quando nós lemos assim, em Éfeso, assim, ao que vencer? A igreja de Éfeso. Em Esmirna, é o que vencer? O artigo aí é definido. O que vencer? Venceu, tudo certo. Não venceu, acabou. Adiante, Pérgamo é. Há o que vencer? Há o que vencer. A igreja de Teatira é essa que nós vamos ver hoje. E há o que vencer? E aí você tem já conjunção. E há o que vencer. Porque está ligado a Pérgamo. Está ligado aos acontecimentos de Pérgamo, a doutrina de Pérgamo, tudo aquilo que o inimigo, o adversário, preparou, todas as figuras da carne, de Balaão, de Balaque. Agora, quando ele diz assim, Iau, então ele está fazendo uma união. Mas outros detalhes interessantes, que nós podemos também depreender, é daquele texto que fica estabelecendo. Eu conheço as tuas obras. De uma coisa é, conheço as tuas obras. Então nós vamos ver todos os textos assim. Conheço as tuas obras. Todas as cartas, conheço as tuas obras. Na carta de Teatira, diz assim, Iau e... Aí você tem a conjunção. A preposição. Eu sei e é. Eu sei as tuas obras. Exatamente. Estou sendo corrigido aqui. Eu sei as tuas obras em todas as cartas. Com exceção de Teatira. Agora, quando chega de Teatira, assim, Iau e eu e... Eu conheço, então, nós temos a conjunção e conheço as tuas obras. Meus irmãos, então, um detalhe. Por quê? Porque logo no começo, sei lá, aquele que tem olhos como chama de fogo, ele conhece lá dentro. Ele conhece uma história que vem do Velho Testamento. A mesma coisa, eu conheço, eu conheço o que é que Jezabel fez lá no tempo de Acabe. Eu conheço. A idolatria, a prostituição, eu conheço isso aí. Isso que está acontecendo com a igreja aqui, que ela está querendo colocar. Essa doutrina que ela quer colocar na vida do meu povo. Ensinar a idolatria e logo em seguida a feitiçaria. Isso eu conheço. Eu conheço. E eu conheço. Meus irmãos, detalhe que talvez o irmão não sabia, né? Já leu tudo, já sabia de tudo, mas não sabe disso. Então, por quê? Por que que ele não sabe? Ele não sabe. Eu conheço, hoje como chama de fogo, pés como latão reluzente, é aquele que vê e julga. O julgamento é imediato nesse período. E a profecia, o profético aí, está muito claro, apontando já para o outro período que virá. Vejam os irmãos. Agora nós vamos entrar para a carta. Não vou me delongar. Gostaria, na verdade, de fazer essa introdução. Está feita a introdução com pequenos detalhes. E nós vamos passar a palavra agora ao pastor Brasil para dar continuidade ao estudo da Escola Bíblica Dominical de hoje. Portanto, as perguntas com a palavra do pastor Alexandre Brasil. Irmãos, nessa manhã, a pergunta que nós vamos dar para os irmãos responderem é o seguinte. Voltando ao estudo das cartas às igrejas da Ásia, nós estamos aqui na Teatira. A pergunta é quais são as primeiras obras e as últimas obras. Então, os irmãos vão identificar quais são as primeiras obras e as últimas obras da igreja de Teatira. Nós vamos dar aos irmãos três minutos para responder e nós estaremos retornando. Depois, estou para frente. Só vou por último. Estamos aqui retornando aqui na resposta. Então, a pergunta foi a seguinte. Voltando ao estudo das cartas às igrejas da Ásia, Teatira, quais são as primeiras obras e as últimas obras? E a resposta nós temos aqui no versículo 19. As primeiras obras são o amor, o serviço, que fala sobre o trabalho da igreja. E a Bede de Lange, né? É, que já temos aí, já desde o Éfes nós vemos isso aqui. Na verdade, Teatira, dessas primeiras obras, elas não desapareceram. Elas continuaram naquilo que o Senhor estava operando. E as últimas obras destacadas na igreja de Teatira foram a fé e a paciência. Porque a Teatira ali foi a perseverança, porque a fé, ela continua firme na igreja, que é o fundamento da igreja. E a paciência, ou seja, de tudo aquilo que estava acontecendo na igreja, os fiéis, eles permaneceram firmes ali, testemunhando aquilo que o Senhor realizou na vida da igreja. Mais alguma palavra, pastor? Então nós podemos, então, a resposta, a pergunta seguinte aqui para os irmãos. Vamos lá, agora da igreja de Pérgamo e Teatira. A quinta pergunta é o seguinte, quais os textos que estão inseridos nas duas cartas de Pérgamo e Teatira e que se referem ao mentor do mal? Cite apenas os versículos sem citar os nomes. Não tem necessidade de citar o nome do opositor. Vou apenas dizer, nos textos ainda estão inseridos as duas cartas que se referem ao mentor do mal. Então nós vamos dar aos irmãos também três minutos para responderem essa pergunta. Meu irmão, estamos retornando aqui com a resposta nessa pergunta. Quais os textos que estão inseridos nas duas cartas que se referem ao mentor do mal? Cite apenas os versículos sem citar os nomes. Então a primeira resposta na igreja de Pérgamo está em Apocalipse 2.13. Então nós vamos ler com os irmãos Apocalipse 2.13, que diz o seguinte, Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então nessa primeira resposta aqui de Pérgamo, nós vemos quem foi o mentor daquele que operou contra a igreja nesse tempo. E em Tiatira nós vamos ver no capítulo 2, no versículo 24, que nós vamos ler com os irmãos aqui. Diz, Mas vos digo isso, a vós aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conhecem, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Então nós vemos aqui, nessas duas igrejas aqui, a ação contra a oposição, contra a palavra de Deus. Então nós vemos aqui em Pérgamo, no momento que houve toda a mistura, e nós vemos em Tiatira, quando ocorreu ali o estabelecimento, a implantação dessa doutrina na igreja, que foi contaminada com todo aquele ensino que veio desde Balaão, que veio desde Jezabel, e aqui ficou estabelecido aqui, essa doutrina ali. Mas aqui, aqueles que não se contaminaram, ou seja, os restantes que sobraram, na mesma época de Jezabel, o profeta Elias, quando se pensava, acabou tudo, foi tudo absorvido, não existem mais os fiéis, não, existiam os fiéis sim, estavam ali, eram sete mil, que poderiam, que eram fiéis ao Senhor. Da mesma forma, em Tiatira, nós temos os fiéis. Em Tiatira, acabou tudo nesse período de mil anos de domínio da igreja de Tiatira, e os fiéis, onde estão? Os fiéis sempre estiveram. Pode ser que o Espírito Santo sempre os identificou, que eles estão identificados aqui na carta, estão identificados com o Senhor Jesus. Bem, agora nós vamos agora à pergunta seguinte, para os irmãos responderem. Quantas vezes a palavra obras se repete na carta à igreja de Tiatira? Então, os irmãos vão ler a carta de Tiatira, e ver quantas vezes a palavra obras, ela se repete na igreja. Nós vamos dar aos irmãos também mais o tempo de três minutos para responderem essa pergunta. Irmãos, então nós voltamos aqui agora com a resposta à pergunta, quantas vezes a palavra obras se repete na carta à igreja de Tiatira? Então, nós identificamos que essa palavra se repete aqui cinco vezes. Então, nós temos aqui no versículo, no capítulo 2, versículo 19, diz o seguinte, Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Então, nós identificamos aqui duas vezes no versículo 19. No versículo 22, também diz, Eis que eu porei em uma cama, e sobre os que adulteram com ela, e virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Então, aqui mostra a advertência do Senhor, aqui no versículo 22, para essa igreja. No versículo 23, novamente diz, E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Aqui está o Deus que sonda os corações, sabe, conhece todas as coisas, que é, ele diz, eu conheço as tuas obras, e aqui ele conhece tudo aquilo que está no coração do homem. E outra vez, no versículo 26, que diz, E ao que vencer, e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei o poder sobre as nações. Então, aqui, fala aquele que guardar a obra do Senhor, a obra do Espírito Santo, tem que ficar nos nossos corações, para nós recebermos o galardão de Deus. Agora nós vamos para a sétima pergunta, não é isso? Vamos lá, essa aqui, essa pergunta aqui, nós temos, Identifique nos textos cada uma das operações do Espírito do Senhor na carta da igreja de Teatino. Então, nós vemos aqui a ação do Sete Espíritos de Deus. Então, os irmãos vão identificar, nesses textos aqui, da Palavra de Deus, onde está a operação do Espírito do Senhor. Então, aqui, fala que, dentro da Palavra do Senhor, no versículo 18, fala, Olhos como chama de fogo. E também, o amor, serviço e fé, no versículo 19, Toleras Jezabel, retende-o ao que vencer, conheço as tuas obras, porei numa cama, grande tribulação, e ferei de morte aos seus filhos. Então, nesse, cada um desses versículos aqui, tem a operação do Espírito do Senhor. Então, os irmãos vão identificar esta operação. Então, nós vamos ter o tempo, os irmãos, fazerem isso aí, essa identificação. Cinco minutos, vai ser muito, né? Não, cinco minutos, cinco ou seis minutos. É, se não for causa do tempo, mas cinco minutos aí, para os irmãos encontrarem a resposta aqui. Irmãos, estamos de volta aqui, com a resposta, as perguntas que foram feitas aqui. Então, qual a operação, identificar nos textos, cada uma das operações do Espírito do Senhor na carta da igreja de Teatira. Então, quando nós falamos olhos como chamas de fogo, então, no versículo 18, nós vemos a ação o quê? O Espírito do Senhor. Então, o Espírito do Senhor está ali operando na igreja. No seguinte, o versículo 18, que diz... Ao anjo da igreja que está em Teatira, diz... Isso diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chamas de fogo. Então, nós vemos aqui o Espírito do Senhor. No seguinte... Amor, serviço e fé. No versículo 19, é o Espírito de sabedoria, que diz... E conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço e a tua fé. Então, o que fala dá o Espírito de sabedoria, o Senhor que conhece todas as coisas. Tolera a Jezabel. O versículo 20, fala do Espírito de inteligência ou discernimento. Então, o Senhor sabe aquele que está a operação ali naquele momento da igreja. O versículo 20, que diz... Mas tem o contratinho que tolera Jezabel. Então, o Senhor conhecia isso. Ele sabia, discernia isso aí. Havia a operação do Espírito de discernimento. O seguinte... Retende o versículo 25. Fala do Espírito de conselho. O Senhor aconselha para que a igreja vai reter aquilo. O versículo 25 diz... Mas o que tens, retenho. Até quando? Até que ele venha. Ou seja, vai ter que reter sempre. Muito bom. O seguinte... Ao que vencer... O versículo 26. Fala do Espírito de fortaleza. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Então, o Espírito de fortaleza. Então, aquela igreja já tinha a fortaleza do Senhor, o poder do Senhor, com o Espírito de Deus que operava naquela igreja. O seguinte... Conheço a tua obra. O versículo 19. É o Espírito também, o mesmo Espírito de conhecimento ou revelação, no versículo 19. Que diz... Eu conheço as tuas obras. Então, o Senhor tem o conhecimento e revela aquilo que está no interior. O seguinte é... Agora, fala aqui sobre os juízos do Senhor. Passou o Senhor. O Senhor quer falar isso aqui, de uma vez? É no final. Final, né? Eu posso falar. Pode falar, Fica-me. É. Meus irmãos... Nós estamos aqui observando uma carta que ficou no meio das sete cartas. Quando houve um desvio da doutrina, um desequilíbrio daquilo que o Espírito queria para a igreja e aquilo que a carne e o adversário tentaram mudar e, na verdade, mudaram. Quando diz assim, restantes, ele está falando assim, eu tenho a favor de vocês que, apesar de vocês serem poucos, então, a fé e a paciência sobrepujaram todas as grandes lutas, apesar de vocês serem tão poucos. Eram restantes, eram um grupo fiel. Então, esse grupo fiel foi mantido na fé e na esperança, na paciência, porque a luta foi muito grande. O cristianismo foi envolvido e o que sobrou foi um evangelho pequeno, mas de testemunho de fé. Então, por isso, ele diz assim, as últimas obras, fé e paciência, são maiores do que as primeiras. Por quê? Porque o número daqueles que eram fiéis aqui era menor do que no começo. No início da carreira, da vida da igreja, nos anos que se passaram. E essa igreja que havia se passado. E essa igreja se mantém, portanto, fiel a esses princípios doutrinários e ela se manteve na fidelidade. Mas o que chama muita atenção é de que, na verdade, para os nossos dias, é que nós vamos colocar o assunto aqui para os nossos dias. Qual foi o resultado negativo para os nossos dias? Ou mesmo naquela época, idolatria e feitiçaria. Só que o pior está acontecendo. É que a idolatria e feitiçaria foi de um cristianismo que se desviou. E esse agora, do nosso tempo, um cristianismo pior ainda. Porque o cristianismo da igreja primitiva, do derramamento do Espírito, foi um. Foi a igreja para sair. E tem um cristianismo do derramamento do Espírito para os últimos dias. E esse derramamento do Espírito para os últimos dias é que tem sido negado. Um grande grupo se levantou em determinado tempo, em determinada época, nesses últimos tempos, para dizer que a salvação não implicava só no batismo na água, mas era preciso ser batizado com o Espírito Santo. Grandes movimentos se levantaram. Batismo com o Espírito Santo. E os que estão pregando hoje batismo com o Espírito Santo, estão levando muitas pessoas a entender que a fé não está no batismo com o Espírito Santo. A fé está no objeto. E eles se tornam sacerdotes entre o objeto e Deus. E colocam o homem nisso. Como o homem passou a ser dependente desse sacerdócio. Então ele coloca o objeto aqui. Vamos dizer, olha, você crê nisso que eu estou colocando aqui, porque hoje eu vou orar por você por causa desse objeto que está aqui. O que ele fez? Ele tirou a sua fé e colocou no objeto. Então o mesmo problema lá de Jezabel, o mesmo problema. Quando ela tira a fé no projeto de Deus lá no Velho Testamento, depois a doutrina que o Espírito Santo vê nela, agora que ela coloca nesse tempo da igreja, você diz, eu conheço as suas obras, eu conheço muito bem, eu sei o que você fez lá com Acabe, você tomou o governo de Acabe, tirou a bênção do Espírito Santo, do Deus Todo-Poderoso, e colocou os seus profetas, seus adivinhos, seus ídolos, sua prostituição. Ele usa a palavra prostituição. A mesma que estamos vivendo hoje. A prostituição é uma mudança. É o desprezo pela verdade, pela fidelidade ao grande amor que é Jesus. ao Espírito Santo, que está governando a nossa vida, e passa a ser para o material. Ele vai para a quarta medida. Tira o homem da quinta e joga na quarta medida. E ele fica rodando e trazendo novidades em torno da quarta medida. E aí você crê no objeto e deixa a bênção. Você passa a ser o quê? Você passa aquilo que se chama apostasia. Você é apostata da fé, daquilo que é verdade, e você entra para um caminho de Jezabel. Então, essa é a repercussão para nós hoje. Nós não estamos preocupados com o teatiro que já acabou, o povo já passou, a igreja já passou o tempo, praticamente naquela época passou, mas o que ficou está aqui. Está aqui no nosso meio. Ou nós vamos tirar isso, ou vamos aceitar isso. O que Jezabel está ditando, nós vamos aceitar o ditado de Jezabel absolutamente. Não somos contra quem está aceitando, simplesmente. Mas nós não podemos aceitar. Então, aí está uma colocação. E terminando aqui, veja aqui, os juízos. Porém, numa cama. O que aconteceu? Esse cristianismo perdeu, dormiu. A doente, doente, adoeceu, ele não tinha mais vida. Botou na cama, aqui, vida. Foi falta de ânimo. A evangelização acabou. O projeto de salvação acabou. Não havia mais motivo de você ser crente. Crente para quê? Para pregar o quê? Para dizer o que o mundo está dizendo? Você é crente para dizer o que o mundo está dizendo. A música que o mundo está cantando é que você vai cantar na sua igreja. O projeto do mundo é seu. Não, não é assim. O ministério é o mesmo do mundo. Não, espera aí. Temos que mudar. Temos que ver. Nós não temos nada a ver com o que as pessoas pensam. E respeitamos, amamos as pessoas da mesma forma, mas o que Jezabel está ditando, não. Ferirei de morte aos seus filhos. O que acontece? Tudo que nasce produto de Jezabel, nasce morto. Porque não tem o Espírito Santo, só isso. Não tem vida. A vida é o Espírito Santo, é a fé. Por isso é assim, guardaste a minha fé. Assim, meus irmãos, estamos encerrando. E temos muitos motivos hoje para falar de Jesus. Do seu grande amor, que nos tirou de tudo isso. A cama não é para nós. A tribulação não é para nós. Somos atribulados de passagem, mas haverá uma grande tribulação que a igreja não passará por ela. E os nossos nascem com vida, porque quem dá vida é o Espírito de vida, que é o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, que habita em você. Essa é a sua vida. Se você quiser outra, é o direito seu. É o direito de todas as pessoas. Ninguém está impondo nada. Nós estamos trazendo aqui. E é isso, meu irmão, que você precisa. E a partir das próximas escolas, nós vamos fazer uma pergunta só para os sabidos. Os irmãos, quando tiver um que sabe muito, chama e bota ele na frente, porque eu vou fazer uma pergunta para ele responder. Para ele dizer que ele é sabido mesmo. Que ele sabe mesmo. E que ele vai desviar a vida da igreja, porque ele é muito inteligente. E eu vou fazer uma pergunta. Ele vai ficar na frente para responder. Quando ele chegar e começar a falar, que ele sabe de tudo, bota o nome dele e pede para ele botar na frente. Que a esse eu vou fazer uma pergunta para ele responder na frente de toda a igreja. Para ver se ele sabe mesmo. E quem sabe, ele pode vir fazer até o satélite aqui. É tudo que nós estamos precisando. Assim, meus queridos, fiquem com a bênção. Deus tem a bênção para nós. Esse é o motivo que estamos vivendo. Essa é a hora. Os assuntos estão aí. O pastor prega sobre o que ele quiser hoje. Ele tem muitos motivos. Chama os jovens de ontem. Bota eles na frente e pergunta a eles. O que é que eles acham das aulas que tiveram ontem com a igreja de Tiatira? Manda eles falar. Três minutinhos para cada um, porque os jovens falam muito. Então, bota três para cada um. Então, deixa eu falar aí. Bota cinco para falar. Quinze minutos. E o pastor faz um arrematezinho de mais uns quarenta minutos e fica bom. Queridos, a paz do Senhor. Irmãos, ainda as irmãs, as senhoras, vão só se ater a isso aqui. Porém, numa cama. Grande tribulação. Fererei de morte aos seus filhos. Irmãos, ainda uma observação. Passou aqui desapercebido o aviso que eu até tinha anotado. Quanto ao falecimento do nosso irmão, nosso irmão Amaro Domingues Cabral, da cidade de Campos. Esse irmão passou para o Senhor no dia 13 desse mês. Nós temos uma palavra apenas de observação à vida desse irmão. Ele passou para o Senhor com mais de cem anos de idade. Todas as vezes recebíamos o comunicado dele para nós, dizendo, diga ao pastor Gideuti que nós estamos aqui na igreja de Campos, de Guaruz, especialmente. Ele foi contemporâneo dos nossos irmãos Moncler, Joaquim Amaro Codesso e outros irmãos ali, pastor Grevy, que foram testemunhas da vida desse irmão. Já passaram para o Senhor e em longa experiência de vida viveu, naturalmente, esse amado irmão. E nós queríamos deixar bem claro e patente, inclusive, que o seu nome foi colocado pela primeira vez em ata do presbitério, em ata oficial do presbitério, falando desse passamento e da vida e do testemunho desse irmão. E aos nossos irmãos, a igreja de Campos, que conheceram o nosso irmão querido Amaro Cabral, o nosso abraço fraternal, a destra de companhia a esses irmãos, desejando mais uma vez a todos a paz do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém.